Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço o vídeo da Tualat, Rainbow Dash e Alice viajando. Então, vamos lá. E hoje? Irmã, 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 acordei hoje. Ah, já dormi um pouquinho, Alice. O que aconteceu, Alice? É hoje que ele veio azar. É mesmo, é, me laizando. O que que foi? O que aconteceu hoje? Eu acho que me laizando. É mesmo, diga essa, as malas. As malas. Aqui já está ficando o escuro para laizar. É, tem. É isso. Isso. Agora, eu acho que eu vou levar só isso não. Vou levar mais de um lugar que eu fiz. Eu acho que eu vou levar uma sainha para me usar uma espécie de mim. Deixa eu ver se eu te abriço. Ah, a pessoa vai te abrir. Ah, será que você saiu no escécie de questão de ela? Ah, a espécie. Ah, eu acho que eu vou levar a sainha para 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 a sainha. Ah, eu acho que eu vou levar para a sainha 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 para a sainha. Ah, eu acho que eu vou levar para a sainha para a sainha para a sainha. Ah, eu acho que eu vou levar para a sainha. Ah, eu acho que eu vou levar até a sainha. Tchau.